A nossa palavra de hoje, então, ela está em Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e hoje nós vamos falar de porquê comunidade cristã, porquê cristã? Agora, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 26, eu vou ler nessa versão que está aqui, a versão nova ao meio da atualizada, então todas as vezes que a gente usar uma versão para fazer uma leitura juntos, a gente vai usar a nova ao meio da atualizada, e durante a minha pregação, eu uso a ao meio da atualizada, só para vocês ficarem por dentro das versões que eu uso, tá bom? Mas olha o que a palavra de Deus fala em Atos capítulo 11, versículo 19 a 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendos se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Vamos orar então? Antes de orar, desculpa. David vai ler a passagem em inglês para nós. You can read from there. No, those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as as Antioquia, Cyprus, and Antioquia, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioquia, and began to speak to Greece also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed, and turned to the Lord. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioquia. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord, with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit, and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus, to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioquia. So for a whole year, Barnabas and Saul went with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians for Antioquia. Amen. Amados, a gente, desde a semana passada, entra agora numa série de mensagens falando sobre valores. Valores são valores, valores são coisas que você julga importantes. Poderia pegar outros valores? Poderiam. Mas nós pegamos esses valores porque nós julgamos esses serem importantes. E por que importantes? Porque valores, eles são distintivos. É aquilo que nos torna diferentes. E esses valores, então, passam a formar a nossa identidade. Por exemplo, todos nós aqui somos pessoas. Mas não é porque somos apenas pessoas e que nós somos todos iguais. Nós somos também diferentes. E a maneira que a gente vai colocando para fora os nossos distintivos, aquilo que nos torna diferentes, é isso que passa a se tornar a nossa identidade. Por exemplo, meu nome é Daniel. Nome comum. Mas eu não sou igual a outro Daniel. Porque eu sou Daniel Young. Então, por causa desse distintivo, isso passa a ser a minha identidade. E é o que me torna diferente de outro Daniel. Ainda que tenha um outro Daniel com o mesmo nome, esse Daniel vai ser diferente do outro Daniel. Porque nós temos valores diferentes, distintivos. Diferenças que nós julgamos importantes e que nos tornam únicos. É por isso, então, que é importante a gente falar daquilo que nos torna diferente como igreja. Porque aí você vai entender aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós julgamos importantes. Mas quando a gente fala de algo importante, a gente não quer dizer que a gente não presta atenção ou não julga que outras coisas são importantes. Também. Mas nós estamos enfatizando esses valores porque julgamos que esses valores nos marcam como uma igreja, como uma comunidade, como um grupo de pessoas que louvam e servem a Cristo. E isso passa a ser a nossa identidade. Semana passada a gente falou de comunidade. Por que comunidade? Porque a gente quer evidenciar que nós somos uma unidade. Que temos algo que nós compartilhamos em comum. Que a palavra, o discipulado, passa a ser central nesse relacionamento que todos nós compartilhamos. E hoje nós vamos falar, por que cristã? Por que colocar no nome comunidade cristã? Parece ser tão básico, tão banal, mas é algo muito importante para os dias de hoje. Mas que infelizmente, porque infelizmente se perdeu. Hoje, quando você chega para alguém e fala assim, que tipo de religião você tem? Você vai à igreja? Você frequenta uma igreja? Você tem alguma religião? Então, principalmente por causa do nosso contexto de comunidade brasileira, é muito comum as pessoas se definirem como cristãs, ou como cristãos. Ah, eu sou cristão. Eu sou uma pessoa cristã. Então, hoje, o significado de cristão é um simpatizante da igreja. Alguém que está confortável em se identificar como uma pessoa que gosta de Jesus Cristo. Eu sou um simpatizante, eu gosto. Não necessariamente alguém que pratica a fé cristã. Muitas pessoas hoje se definem como cristãs, dizem-se cristãos, mas na realidade não se sentem compelidos, não se sentem alguém que deve praticar aquela fé. Eu sou cristão no nome, mas não necessariamente quer dizer que eu frequento a igreja, que eu vou em estudo bíblico, que eu leio a Bíblia, ou que eu faço um esforço, não. É que eu gosto, eu me simpatizo, e eu acho que eu escolho. E muitas vezes hoje as pessoas, elas têm essa noção de o que é ser cristão. O que é ser uma pessoa cristã. Interessante que muitas pessoas se sentem totalmente confortáveis em se dizerem cristãs, em dizerem para as pessoas que ele é uma pessoa cristã, mas que podem frequentar o budismo e acender um incenso lá para os mortos, ao mesmo tempo que vai na senhora lá para ler a mão, e vai na missa de vez em quando, e a pessoa é totalmente confortável com isso, apesar de se identificar com uma pessoa cristã. Será que não é essa a razão do cristianismo hoje estar vivendo essa confusão, e esse descrédito que muitas pessoas jogam no ombro da igreja, e dizendo assim, para que ir à igreja? Por que ler a Bíblia? Ah, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto dos cristãos. Não será essa a causa, essa falta de definição do que é ser cristão, esse valor que nós perdemos, a causa da igreja hoje ter uma reputação tão baixa para as pessoas de fora, para as pessoas não crentes? Será que não é por causa disso que se tentou um tempo atrás trazer uma nova definição de o que é ser cristão, dizendo, cristão que nasceu de novo. Hoje é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, Ah, você nasceu de novo? Você é um cristão que nasceu de novo? Porque é uma coisa muito redundante. Porque se a gente olhar para a Bíblia, o cristão é uma pessoa que nasceu de novo, não existe confusão. Jamais a Bíblia colocou o cristão como alguém que era simpatizante da igreja, ou alguém que era fã de Jesus, mas tinha ojeriza, repulsa com relação à igreja. Não. Por isso é muito importante hoje, nós, como comunidade de Cristo, como discípulos de Jesus, como igreja, corpo de Cristo, a gente trazer de volta essa noção exata do que é ser cristão. A gente precisa restaurar nas nossas mentes e no nosso coração o que é ser cristão. A gente precisa voltar para abrir Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre o que é ser cristão. porque se você tem um entendimento errado do que é ser cristão, você vai ter um entendimento errado do que é vida cristã, do que é e como é o seu relacionamento com Deus. E não é apenas isso. A sua expectativa com relação às pessoas que se reúnem como igreja e a sua expectativa com relação à igreja vai ser totalmente equivocada. Por isso a gente tem que entender o que é ser cristão. Porque a Bíblia coloca você se definir como cristão como um termo que traz honra. Era como se fosse uma medalha de honra ao mérito que você colocava no peito. Porque ser cristão era uma evidência da sua fé. Era um ser de autenticidade da sua fé. Era... Ser cristão mostrava que aquilo que você vivia, aquilo que você confessava era genuíno diante de Deus. Por isso é importante hoje a gente voltar para a Bíblia e entender o que é ser cristão. Por isso hoje o que a gente vai entender é a origem do termo cristão, o significado do termo cristão e o propósito do que é ser cristão. A gente vai falar então de três coisas. Origem, significado e propósito do termo cristão. Vamos então olhar para a origem desse termo. Olha o que a palavra de Deus fala ali no versículo 19. Voltando para Atos capítulo 11 e aí a gente vai ler o versículo 19. Olha o que a palavra de Deus fala agora. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E aí depois, olha o que aconteceu, versículo 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que interessante aqui. Estevão, ele é aprederijado e morto por causa do evangelho. E é a partir daquele momento então que todos aqueles que seguiam a Jesus, eles passam a sofrer tribulação. Tribulação, o uso dessa palavra tribulação mostra que a razão pela qual os cristãos foram perseguidos não foi por causa de pecado. Não foi uma consequência de um erro que eles fizeram. Foi tribulação. Foi algo externo. Foi uma perseguição causada por causa do evangelho. Então, o primeiro marte da igreja, Estevão, por causa daquela morte, daquele apedrejamento, por causa do evangelho, todos os seguidores de Jesus Cristo, todos aqueles que confessavam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles passam a ser perseguidos. E a perseguição era tanta que eles se espalham. E olha o que é interessante, é a partir daquele momento que os cristãos, eles passam a ser chamados de cristãos. É a partir daquele momento que os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, eles passam a ser chamados de cristãos. Cristão, nessa época, não foi algo que você se autodenominava. Não surgiu porque um dia você chegou e acordou e falou assim, ai, como é que eu vou me chamar? Eu preciso ter um nome, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu sigo a Jesus, sinto algo tão bom quando eu canto, eu louvo, quando eu estou com os irmãos, eu preciso arranjar um nome para me definir. Ah, eu vou me chamar de cristão. Não, não foi assim. Não foi um dia o outro irmão olhou para você, a irmã olhou para você, ah, você tem uma cara de cristão, vou chamar você de cristão. Não. Na realidade, o que aconteceu foram as pessoas de fora, vendo aqueles seguidores de Jesus, eles colocaram aquele termo para definir aquelas pessoas de cristãos. e é interessante que esse nome surgiu, não porque naquele momento aquelas pessoas gozavam de respeito da comunidade, não. Na realidade, o termo cristão surgiu como algo negativo, pejorativo, era um insulto, era uma maneira de você olhar para aquelas pessoas e colocar uma etiqueta nelas e olhar de cima para baixo e falar, ah, lá vai um doido da cabeça, alguém que crê num cara que morreu em Jerusalém, crucificado, e eles creem nessa história de que ele voltou da morte ali e agora ele mesmo fala com eles. E eles se reúnem toda semana, então, ele é um cristão. Então, não foi, no começo, algo que as pessoas olhavam e falaram assim, ah, eu gosto de Jesus, vou me chamar de cristão. Não. Na realidade, foram não crentes, pessoas que não gostavam de Jesus e não gostavam dos discípulos de Jesus, pessoas que olhavam aquela comunidade com desprezo e colocaram aquela etiqueta de lá se vão os cristãos. A vida daquelas pessoas era tão evidente que incomodava as pessoas fora da igreja. a vida daquelas pessoas seguidoras de Jesus Cristo e a maneira como elas se reuniam e a frequência daquelas pessoas que aquelas pessoas se reuniam era tão evidente que eles tinham que arranjar um nome, colocar um nome de cristãos. É tão interessante que apesar da perseguição, tribulação, perseguição que era tão feroz a ponto de que você teve que mudar de um lugar para outro por causa da perseguição. Aqueles discípulos de Jesus jamais deixaram de seguir o seu mestre e continuavam perseverando na fé a ponto das pessoas julgarem que o que aqueles seguidores de Jesus faziam era loucura. Então, eles arranjaram um nome de uma maneira de atacar e colocaram cristãos. não era algo que as pessoas olhavam assim e falavam assim ah, você não precisa viver, não, era porque você estava vivendo, estava nos olhos das pessoas que você seguia Jesus Cristo, estava nos olhos das pessoas que você tentava viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Era evidente que você se esforçava para continuar se encontrando com outros cristãos, apesar da perseguição e das dificuldades, apesar da chacota, dos insultos, das dificuldades, as pessoas continuavam seguindo aqueles a quem eles chamavam de Jesus, de Cristo. Então, não tinha outra maneira de definir você como a não ser cristão. Impressionante. não era um termo vazio onde você poderia se autodenominar cristão e não evidenciar nada, mas era por causa do que você fazia e vivia e falava que as pessoas de fora da igreja tiveram que achar uma maneira de te definir e a melhor maneira de definir esses seguidores, discípulos de Jesus foi de chamá-los cristãos. essa é a origem desse nome cristão. E é interessante que o significado do termo cristão e essa é a segunda pergunta que a gente vai tentar responder hoje é muito interessante porque cristão cristão significa semelhante a Cristo seguidor de Cristo versículo 26 novamente tendo encontrado levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos a gente muitas vezes quando a gente lê a palavra discípulo o que vem na nossa mente é estudante e aí o que a gente tem na mente de estudante é a nossa experiência um monte de carteiras ali atrás o professor na frente com o quadro negro o whiteboard e aí o professor ensinando e os alunos aprendendo retendo a informação acabou a aula todo mundo vai para casa mas discípulo não é a imagem de estudante quando se usa a palavra discípulo você deve tirar da sua mente essa imagem de estudante da nossa experiência porque não é esse o significado quando a palavra utiliza a palavra de Deus utiliza o termo discípulo ele traz essa figura de estudante mas a figura de estudante da época de Jesus então o que que acontecia quando você era um discípulo de alguém não significava que você apenas aprendia e retinha a informação e acabou mas você deveria reter a informação e viver imitar a maneira do seu mestre você se tornaria o seu mestre esse é o significado de discípulo então quer dizer quando as pessoas elas definiram aqueles discípulos de Jesus elas só estavam querendo enfatizar uma realidade que todos aqueles seguidores estavam vivendo naquela época que eles estavam imitando a vida do seu mestre e quem era o seu mestre Jesus Cristo então eles eram chamados de cristãos semelhantes a Cristo o que é ser cristão o que é ser cristão não é jamais a palavra de Deus coloca esse termo como alguém que é simpatizante da fé cristã alguém que gosta de Jesus mas que tem ojeriza de igreja e tem lirque de cristão não mas a palavra de Deus mostra que quando a palavra cristão foi usada para se definir os discípulos de Jesus nada mais era do que evidenciar que todas aquelas pessoas que estavam vivendo a fé eram realmente seguidoras de Jesus Cristo elas estavam se tornando semelhantes ao mestre e quem era esse mestre Jesus Cristo quando a gente fala que nós somos uma comunidade cristã a gente evidencia enfatiza coloca como algo importante um valor importante o fato de que todos nós estamos aqui para nos tornarmos semelhantes ao pastor não todos nós estamos aqui para nos tornarmos semelhantes a pessoa A B C não nós todos estamos aqui unidos como corpo de Cristo servindo uns aos outros encorajando e orando uns pelos outros com o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo Isso que é ser cristão quando eu falo para as pessoas eu sou cristão o que eu estou falando para as pessoas que eu sou alguém que estou no caminho estou no nessa jornada de me tornar semelhante a Cristo o que é muito mais do que você falar e decorar uma confissão de fé é muito mais do que você chegar e recitar os 66 livros da Bíblia em ordem são coisas importantes são mas o valor maior é que você se torne semelhante a Cristo que você pense como Cristo que você enxergue como Cristo e que você ame como Cristo e qual que é o propósito então de ser cristão qual que é o propósito de ser cristão o propósito de ser cristão nada mais é do que é como se fosse uma máquina e e essa máquina pegasse um pedaço bruto de metal e transformasse em moedas entra aquele pedacinho de metal e vem aquela prensa e quando a prensa sai tá lá a figura de Jesus aquela peça bruta sem forma que não valia nada no momento que ela foi moldada ela saiu com a imagem de Cristo da forma que Cristo queria e não tem mais nenhuma lembrança do que aquela peça era no passado o propósito de sermos cristãos é nos tornarmos semelhantes a Cristo o que significa de sermos moldados a imagem de Cristo de darmos evidência de que Cristo vive em nós porque era isso que acontecia na igreja quando as pessoas olhavam para aqueles seguidores de Jesus aqueles discípulos e olhavam e olhavam assim eles estão se tornando como Cristo porque havia evidência havia fruto daquelas pessoas se encontrarem constantemente orarem juntas encorajando umas às outras apesar das dificuldades das perseguições havia uma evidência da fé daquelas pessoas e as pessoas viam então não tinha outro nome para chamar se não ser de cristão porque elas estavam se tornando semelhantes a Cristo elas se encontravam juntas e o propósito de estarem juntas era um só de evidenciar a salvação e de mostrar que Cristo vivia em cada um deles já não eram mais eles que viviam mas era Cristo que vivia em cada um deles eu assisti esse último filme do Tom Cruise não sei se foi o último mas esse Top Gun o 2 vocês assistiram já? Top Gun do avião e é um filme muito bom você deve assistir mas tem uma cena que eu acho muito legal não sei se vocês repararam assim porque o Tom Cruise é um piloto de avião um dos melhores que tem porque ele é o Tom Cruise ele tem que ser um dos melhores e aí é o mais bonito mais charmoso envelhece fica mais bonito e pilota avião ele não precisa de óculos 50 anos não precisa de óculos mas tudo bem pilota avião é o melhor de todos e aí ele por causa do estilo dele personalidade dele ele nunca subiu foi promovido sempre continuou capitão mas tem uma cena assim que ele está com aquela farda de gala sabe quando os militares eles usam aquela farda para eventos especiais assim e aí chega uma hora que ele está lá ele é capitão mas não acho que ele é tenente não lembro mas aqui no peito ele está uma porrada de medalha vê essa cena não sei se é um monte de medalha medalha de é só o que é uma medalha medalha é uma evidência de um mérito de algo que você fez ninguém usa uma medalha por algo que você não fez o que é uma medalha você cumpriu algo você fez algo você praticou um ato de honra e como resultado como evidência de que você fez aquilo como honra como um prêmio como uma recompensa você ganha uma medalha ninguém ganha uma medalha por algo que você não fez ninguém ganha prêmio sem ter corrido ou sem ter ganhado uma corrida dá para fazer um fiado da medalha de ouro eu prometo que eu vou correr bem mas posso pegar a medalha agora antes de correr não, não existe isso você só ganha a medalha você só ganha o prêmio só ganha a recompensa depois que você cumpriu ser cristão aos olhos de Deus é uma medalha de honra porque há evidência de uma fé genuína há evidência de que aquela pessoa não apenas se diz seguidora de Cristo mas vive como seguidora de Cristo e não há outro jeito outra maneira outra palavra que a gente pode utilizar para definir aquela pessoa a não ser como Cristo podem vir perseguições podem vir dificuldades podem vir muitos problemas mas aquela pessoa tem a medalha no peito porque aquela pessoa ela evidencia a vida de uma sua seguidora de Cristo Jesus será que hoje a confusão que nós vivemos como igreja essa reputação que a igreja infelizmente hoje tenta recuperar será que isso não é porque nós perdemos o real significado do que é ser cristão será que não houve um momento onde nós relaxamos em o que é ser cristão e deixamos então muitas pessoas sequestrarem esse termo e hoje utilizarem esse termo como se fosse um termo vazio onde qualquer um pode se definir como cristão mas que a Bíblia jamais utilizou dessa maneira onde a Bíblia jamais utilizou e definiu cristão como alguém que era apenas simpatizante vivia a fé de longe olhava Jesus como a distância não irmãos a razão pela qual hoje nós enfrentamos dificuldades é porque nós perdemos a real noção do que é ser cristão e isso traz problemas para a nossa vida você vai me perguntar quais são os problemas primeiro às vezes você sempre lutou para viver a fé cristã talvez para você a vida cristã é algo que você nunca conseguiu enxergar você nunca entendeu o propósito nunca entendeu o significado e muitas vezes você meio que entendeu o significado mas nunca se sentiu motivado nunca se sentiu alguém como que deveria ser semelhante a Cristo alguém que deveria realmente seguir a fé cristã e tudo aquilo que a palavra de Deus ensina talvez na sua vida você se definiu como cristã mas nunca se sentiu alguém ansioso alguém que gostaria alguém que realmente buscou na palavra de Deus aprender um pouco mais do que é ser cristão então hoje a pergunta que você deve fazer diante de Deus é se realmente você é cristão a pergunta que hoje você deve fazer é se realmente a fé cristã está dentro de você porque ser cristão é ser seguidor de Cristo e se hoje você enxerga se enxerga como alguém que está longe da fé cristã busque a Cristo ore a Cristo porque não existe outro lugar e não existe outra pessoa que pode tornar você um cristão não é um pastor que torna você cristão não é você vir à igreja que torna você cristão mas somente um relacionamento pessoal salvador e transformador com Cristo é que torna você um cristão uma pessoa cristã então hoje se há no seu coração alguma dúvida de que você é um cristão ore a Jesus fale com ele busque-o se realmente no seu coração há agora o entendimento de que antigamente você jamais sentiu essa motivação esse desejo no seu coração de aprender do que é ser cristão de seguir a Jesus mas hoje você vê e se vê como alguém que tem esse desejo ore a Jesus clame ao nome de Jesus e ele te escutará talvez hoje você tem a noção exata do que é ser cristão e do seu relacionamento com Deus então hoje o desafio para nós nós que nós nos definimos como seguidores de Jesus como pessoas semelhantes a Cristo então entrarmos e continuarmos nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo e talvez por algum motivo você esteve distante por algum motivo você por causa das tribulações você apertou o botão de pausa e deixou esse processo talvez hoje Jesus te chama para voltar no caminho e entrar nesse processo novamente de ser continuamente moldado pela palavra e pelo Espírito Santo para se tornar semelhante a Cristo amados nós como comunidade como corpo de Cristo nós valorizamos relacionamentos e valorizamos relacionamentos que nos tornam semelhantes a Cristo esse é o nosso valor esse é o nosso propósito de cada um de nós de todos nós todos os dias nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo que assim o Senhor trabalhe em nós e através de nós à medida que nós nos colocamos diante do Senhor com humildade nos humilhamos diante da presença do Senhor nos colocando diante da palavra de corações abertos que o Deus Espírito Santo transforme os nossos corações e à medida que nós passarmos a ser transformados e evidenciarmos essa transformação pela misericórdia do Senhor que assim cada